Diretamente é, restante lá, vai Sinta que uma mente cabulosa abre porta onde passa Virando motivação toda acertada Tá me incentivando a menorzada E o crime é a ilusão Porta pra que dos amigos por aqui tá fazendo uma flata Eu faço uma questão de lembrar É 22 e eu tô na bala Com muita pega e disposição É que eu já conquistei Roste a baiana de história Antes da vida de rei Andei com o pé na vaiana Já me imaginei com o carrão e pelas dama Olha onde eu cheguei sem sino de cofama Sou da favela onde é meu lugar E você sabe onde me encontra Tem diamantes igual eu pular E muita joia puta pra se lapisar Maloca era que não pode errar O impossível é só questão de opinião Sempre ouviu o que vem pra atacar Vão tá de recorrer no doer Sabe quando você quer muito um sonho Mas não sabe como vai realizar persistência Vai chegar Eu sei que dessa vida nada vou levar Mas tá ficando aqui tudo que eu fiz de bom Te ofereço minha lealdade, minha transparência Em troca só de falsidade, minha gratidão Quem não pode errar sou eu Sigo na esperança mantendo minha fé em Deus Desacreditado ver minha vida mudar Dá água pro vinho, dá lama pra fama Dá pedra pro diamante pro posto Avisa que a tendência é só melhor Aqui pisou um dia o mundo gira Todo mal se paga com o bem Levo nada pra ninguém Meu brilho ninguém tira Eu lembro do veneno que a minha mãe passou Levo tempo pra curar as feridas Os cortes foram fundo mas cicatrizou Não tem mais dó Achei saída Vou olhei pro céu, agradeci por mais um dia Se Deus me guarde eu vou partir pra correria Eu sei que os maloqueiros de pé no cajela Nós vai na busca, vai na missão, nós não amarela Desde pivete eu prometi pra minha véinha Que com talento eu ia mudar a nossa vida A vírus garanto não vai mais cortar E se eu pegar na peça a comida não faltará É 22 de nós tá fortemente Revolução dos menores tá pra frente Tô vencedor de um lugar carente Hoje de orgulho pra minha gente Dizou, falou que eu tô mudado Morando a vida, bico tá pousado Arrumar nada, eu sou abençoado Só bate e volta o seu mal olhado Maluqueiro foi na correria, noite e dia A mesa foi o nosso de cada dia Multiplica Sei que toda oração do quê? Sendo sincero, tudo alcança Começou doando, nada com o pé direito Só ajada de fé Coloco minha alma na minha levada Muitos dava nada, hoje já é rara Lá na minha favela nós é atração Vinte e vinte e dois nós é revelação Nos quatro cantos quem puxa o monte é nós Nós é o sonho das bebês pesadelo dos boys No deserto fiz aliança com a esperança Não cai Aquele que tem fé em tudo aquilo que planta Peço prosperidade pra quem tá de coração Aos que não me estenderam a mão Nunca foi desprezo, foi motivação Eu sou 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 desprezo Obrigado.